olá pessoal seja bem vindo ao canal acertes importes aqui quem fala é o rogaciano para mais um box dessa vez pessoal é mais relógio que eu tô trazendo aí esse aqui foi um tempo meio recorde né em meio essa turbulência e dos correios comprei vários relógios aqui pelo brx press e chegou em apenas 23 dias como vocês estão vendo chegou a ser mais exato com 19 dias vamos abrir para ver como é que veio os relógios é o skin 11 48 pessoal tem celular que não vem nem embalado como essa embalagem que a guerra que enviou é piada né e relógio mandar nessa embalagem que legal é bom que eu uso para mandar pessoal aí que compra aparelhos comigo e os ganhadores da rifa é lógico é muito bonito pessoal comprei diversas cores estava na promoção e o frete estava bem baratinho nesse novo site aí que a gripe está redirecionando a gente abri um aqui para vocês verem como é que ele é lindo para revenda pessoal ótimo muito lindo mesmo esse tem outra cor que legal eu peguei diversas cores sabe pelo menos uns dois com as duas duas cores diferente aqui para mostrar para vocês esse aqui é o preto que é o vermelho os relógios são lindos pessoal muito bonito mesmo para revender no mercado livre eu se eu não me engano está mais de 120 reais um relógio desse aqui ele é que esse ele vende mais do que o 1155 né eu peguei tudo na mesma não me enganei aí foi isso mesmo a promoção estava apenas para uma cor se eu não me engano acho que eu paguei 27 reais em cada ele normal 47 e as outras cores variáveis de preço mas muito bonito pessoal tá a dica aí para vocês vou deixar o link na descrição do vídeo com preço mais barato e sempre quando eu deixar na telegram eu deixo a observação 4 unidades o frete mais barato por exemplo você compra um relógio desse aqui um frete sozinho dele está custando por exemplo 16 reais pelo frete suécia que é um fé também está vindo bem rápido e você comprando 4 no armazém br eles dão um frete mais em conta às vezes fete fica um real a vez fica fete grátis esse aqui mesmo foi se eu não me engano foi 1 27 o valor do frete e valeu a pena muito bom mesmo então fica aí a dica para quem gostou do vídeo daquele like não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar os vídeos vamos ver aqui no final como é que esse relógio fica né como eu já disse meu o braço é um pouco fino ver se ele fica legal e o bom que ele tem uma segurança de dois pinos e vocês podem ver e pronto fica muito bom relógio pessoal as configurações normais como o outro é você mexe tudo pela chave aqui e ele funciona os digitais e os analógicos antes de me esquecer o cronômetro aqui onde você mexe nos analógicos aperta e mexe e tá aí manual de instrução simples mas funcional né para quem quiser vender é sempre bom ele não veio na caixinha né mas isso não é um problema que veio os quatro juntos na caixinha ficar muito volumoso só para vocês terem uma noção aí e tá aí pessoal comprovando que não é taxado esses produtos pode comprar eu acredito que até 56 pode comprar para não chamar muita atenção se vir na caixinha pode ser que eles taxam mas fica essa dica aí quem gostou do vídeo daquele like se inscreva no canal e até o próximo vídeo lembrando que link na na descrição das rífas que estão ativos do ralph p10 plus a rifa do tic watch 2 e o link dos produtos com desconto e aí 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 e aí